Enfim É ali, tamo ali, é um do lado do outro Brasileiro, é brasileiro Gaúcho e deu, o resto é besteira E aí, nessas andanças aí E aí minha avó foi me dando tamborzinho, coisa arada E fui quebrando aquilo lá E daqui a pouco ela tinha um bumbulegueiro Tem a casa do Gaúcho lá em São Francisco de Paula E ela tava vendendo um bumbulegueiro lá Eu já me adonei do bumbulegueiro Já quebrei as baquetinhas do bumbulegueiro lá da loja Era meio agressivo o Guizinho Aí pegava as caixas de papelão Dos chapéus Botava um bumbulegueiro no meio das pernas As caixas de papelão de tom E ficava batucando naquilo lá E furando aquelas caixas de papelão Aí tinha aqueles cabide antigo De madeirinha aqui Que ficam três madeiras por cada lado Sabe quando o cara se assustava Às vezes de noite se acordava Tinha um chapéu pendurado no Como é que é o nome daqueles troços? O porta-chapéu aquele? É, o porta-casaco, acho que é Sim, tinha na entrada das casas Isso, porta-casaco Aí eu pegava, pendurava uma grelhazinha Que tinha na loja também Usava de prato E era uma bagunça Olha aí, cara Mas é o começo como quase todos os bateras Começa batucando E vai indo É panela ou é balde E aí vai É Aí até que a família resolveu Juntar um dinheirinho Comprar uma Uma bateriazinha pequena pra mim Uhum Aí foi minha primeira batera ali Tem até hoje Eu tinha vendido ela Uns dez anos atrás Sério? Dez anos atrás vendi ela De barbada, assim Aí O antigo dono lá Me perguntou Na verdade eu perguntei pra ele Ô, tu não tá com aquela batera ainda? Cara, tô Não quer me vender de volta? É, de repente, né? Quanto que tu me paga nela Aí fechamos o bric Comprei na pandemia agora, cara Dez anos depois que eu vendi a bateria Eu comprei de volta Mas não era uma bateriazinha de brinquedo É Era pra pequenininho Iniciante É, eu não sei se eu tenho foto aqui Batera infantil É, tem um bumbo Um tomzinho Um pedestalzinho com prato Um surdo e uma caixa Olha aí, cara E depois de dez anos Tu conseguiu recuperar Depois de dez anos Até eu não acreditei Tá guardado lá em casa Deixar de Deixar de decoração Quando tiver uma casinha maior, né? Deixar na salinha ali Sim É, deixa Vai vir os pequenininhos Se prepara que vai vir Já vai tá grudado ali Aí Tá, compraram a bateria E aí Cara, não lembro quando é que foi Acho que Não teve data específica Assim, eles juntaram uns pila ali Entre a família E compraram a bateria Aí A minha avó Me botou a fazer aula Eu passava as férias com eles lá Em São Francisco de Paula Eu morava em São Leopoldo Aí eu ia fazer aula com o Juliano Juliano Batero dos Serranos hoje Juliano Santos Isso aí Juliano Santos dos Reis Acho que são meio parente também Meio, xaria Minha avó me botou a fazer aula de Batera E botou meu irmão a fazer aula de Gaita Com o Gonzaga dos Reis Pá Daí lá começou, né O meu irmão acho que fez umas duas, três aulas e parou Não quis insistir na música Não quis me fazer dupla Pra me acompanhar Mas volta e meia incomodava ele Ah, vamos Tenta tocar aí Canta uma música aí pra eu tocar junto Sim E ali eu fiz umas Cara, umas seis aulas com o Com o Juliano Eu não lembro se foi tudo Numas férias assim Acho que foi tudo num ano só assim E ele me ensinou o básico assim Os ritmos principais da música gaúcha ali Valsa Acho que bugio Um tiamamé E uma vanera meio, né Bem simplinhas, né Bem simplinha E ali ele me falou Cara, acho que eu não ia fazer mais aula Ele falou Tenta ir ouvindo as músicas e tenta acompanhar, né E aí foi que eu comecei a desenvolver o ouvido, né Comecei a aprender de ouvido Mas eu sempre A gente se encontra assim Às vezes lembra, né Da época Ele fala Cara, mas tu não Não tinha boca pra nada Não falava nada Chegava a dar um negócio Te dar aula Porque não abria a boca pra nada, né Capaz Criança tímida E coisarada Daí Acabava num Só Aprendeu Tem alguma dúvida? E era assim a aula, né, cara Eu mexo com ele também Que eu lembro de um De um episódio Que eu fui fazer aula com ele lá E ele me apareceu com uns pantufão Verde Com as unhas de 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 dinossauro E aí sim, né Cara, e aquilo ficou Eu dava vontade de dar risada Mas eu tinha vergonha até de rir Na aula, né Cara Ah, que baita professor Esses ideias a gente mexe com Lembra dessa história Ficou marcado Esses dias Fui na Renner Ver aquela pantufa Já lembrei Da época Do Juliano Um abraço pro Juliano E aí Obrigado.